Pessoal, estamos aqui com a continuação de It Takes Two. Estou jogando com o Lucky Salamander. E aí, Lucky, beleza? Oi, pessoal. Tudo bem? Eu estou fazendo a intro no seu próprio canal também. Olha só que beleza. É isso aí. Roubei o canal facilmente. Vamos lá. A gente está aqui, infetando aquele... Na parte do espaço, né? É. Eu ia falar o nome dele. É Balbo... Balbo... Alguma coisa que eu não lembro. Balbo... Não lembro. O Macaco Louco. Vamos lá. Vamos entrar. E seguir. Vamos nessa aqui. Ah, é. Com qualquer uma. Galera, lembrando que tem links aí na descrição para o canal do Ragazzo e para o meu canal. Exatamente. A gente está fazendo junto nos dois canais. E aí, está botando os links aí. Entra, assiste os dois juntos ao mesmo tempo. E vamos que vamos. É isso aí. Basicamente é isso. Só lembrando, né? Eu sou a Amy, o lado esquerdo. O Lucky é o Cody, no lado direito. Espera aí, eu posso ligar para isso. Nossa, eu sou um pinball agora. E aí, agora eu? O que eu faço? Você tem que mexer ali, ó. Na máquina. Ah, pode crer. Então, prepara. Nossa, lá vai eu. Você não gosta de mim, né, Ragazzo? Alternar a parede e soltar. Não! Eita! Você tem que me fazer passar esses bichos. Empurra. Ah, eu posso empurrar para o lado? É, empurra para o lado. Tá. Ah, tem um movimento aqui. Não, não, não. Tem que me jogar lá atrás, no verdinho. Lá, né? Aí. Tá. Prepare, então. Você está dentro dessa bola? Agora eu vou controlando a bola. Ah, what the hell? Espera aí. Espera aí, espera aí. Vai, 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 vai. Me joga de novo. Tá, mas aí... Será que você tem que pular? Eu acho que sim. Espera aí, deixa eu ver. Você consegue pular? Me solta, deixa eu ver. Ó, três, dois, um, vai. Eu não entendi isso aqui. Ah, não, não, não sei. Isso aí eu tenho que alternar a parede. Ah, você tem que alternar? É, acho que sim. Porque eu tirei essa primeira lá, ó. Ah, tá. Então, eu tenho que ficar de olho em você agora. Então, prepara. O ragazzo está me matando faz um tempo. Vai lá. Três, dois, um e... Foi. Vai. Puxa a parede. Aí. Puxei, puxei. Já vai. Puxa a vermelha. Já foi. Puxa de novo. Aê. Puxa de novo. Aê. Eu estou com medo de... Ah, acho que agora foi, hein. Foi. O meio? Acho que sim, né? Isso, boa. Acho que o mais difícil é a gente descobrir o que é que tem que fazer, né? Será que deu? Ai, meu Deus. Cai. Não, tem uma outra porta pra cá. Peraí, onde você está? Eu já estava voltando já. Eita. Eita. Peraí. O que é isso aqui do guarda-chuva? Um guarda-chuva? Peraí, deixa eu... Deixa eu dar uma olhada. Ah, tem um guarda-chuva ali, ó. Hum. Ah, pode crer. Você deve ter que apertar alguma parada aí. Olha lá. O que é isso? Aí, você me puxou pro lado. Acho que você tem que me jogar. Ué. Em algum lugar aí. Ah, ali em cima. Ah, isso. Boa. Será que vai? Peraí. Eu só consigo vir até aqui. Você consegue pular ali? Deixa eu ver. Não consigo sair. Você tem que cancelar. Aí. Ah, tá. Acho que rolou. Acho que rolou. Agora eu estou indo pela parede aqui. Caraca. Ai, eu caí. Olha que bonito pra entrar a terra lá embaixo. Você está vendo isso? É, gente, a terra é redonda, tá bom? É verdade. Peraí. Ai, agora eu tenho que fazer aquele pulinho aqui, ó. Meu Deus. Eu nem sei. Em que lugar que eu estou da gravidade aqui? Eita. Não, eu estou... Você está aqui, ó. Não, estava. Eu estou muito confuso. Ah, eu tenho... Ah, você tem que desligar o laser aqui. Pera. Pra mim. O que pra você? Nossa, é muita loucura. Não, ali, ó. Aquele botão ali, rola-gazão. Será? Peraí. É, você tem que pular naquele botão ali pra desligar o laser. Nossa. Isso. Não, fica aí. Fica em cima. Só ficar nele, tá. Ah. Aí você consegue pular também. É, porque eu tenho uns laser aí e desligou. Aí, beleza. Meu cérebro está estragado, assim. Eu não sei... Eu não sei... A dimensão que eu estou, sabe? Tipo, apertando o controle. Eu estou... Calma, ainda... Que dia é hoje? Nem lembro mais. Não sei. Quinta-feira. Entra aí, entra aí, entra aí. Não, mas não dá pra entrar. Pera. Ó, não tem bateria. É nesse cantinho, ué. Ah, tá aqui, ó. Achou? Eu não vi, eu não vi. Boa. Então vai dar bom agora. Calma aí que eu estou indo. Calma aí que você não está vendo, mas eu estou indo. Olha, eu estou na parede. Pensa no cara que pensou nisso aqui. Eu fico pensando nisso o tempo todo, sabe? Tipo, cara, não. A gente vai colocar de um lado, um vai ficar na parede, do outro, o outro vai ficar em cima e a gravidade... É muito louco. Eu fico imaginando os caras, tipo, numa sala tentando montar o negócio. Pois é. E o criador do jogo chama Joseph Fairs. Eu pesquisei. Joseph Fairs. É. Que a gente não soube no episódio anterior. É, o cara é do Oscar. Ele adora o Oscar. É engraçado que ele é um desenvolvador de jogos que ficou conhecido como o cara do Oscar. Aí, entrei nesse aqui. A pressão é incrível. Aguenta aí, que se você for sozinho, você não faz. Isso foi incêndio. Eu estava com essa pergunta aí, tipo, o que acontece se eu entrar em um e você entrar no outro? Você não consegue passar a primeira parte. Os dois ficam sem conseguir. É. Vamos lá. Acho que você tem que ficar grandão. Ah. Tem uma bomba aqui. Será que eu te ajudo? Vou descobrir aqui o que eu tenho que fazer. Ah. Porque eu, provavelmente. Ah, porque ali tem um bagulho do Minimi. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Já consegue? Será? Não, está trancado. Ah, precisa. Mano, essa parada aqui está trancando a porta. Dá bateria. Eu acho que é aqui primeiro, ó. Você tem um bagulho aqui. Ah! Morri. Ah, tem um bagulho pequenininho ali para você conseguir entrar, eu acho. Aonde? Para o lado de cá, ó. Tem uma portinha, mas... De repente a gente vai ter que... Eita! Não, pera, pera. Não, sai daí que eu tenho que ficar pequeno. É, mas calma. Calma, calma. Não, você tem que ir do outro lado, Ragazzo. Será? É ali, ó. Ah, para fazer peso. Peso, é. Boa, boa. Eu estava tentando dar um... Eita! Nossa, eu fiquei grande. É um troço assim. Eu acho que... Quer ver? Tenta ficar grande. Aí, aí você entra. Está certo. Mas você vai ter que ficar grande para eu subir até lá em cima. Porque deve ter coisa para fazer ali. Tá. Deixa eu terminar isso aqui. Vai, o que está acontecendo? Você está escalando aí, ó. Ah, aqui tem um raio do Shazam aqui, que eu não sei o que tem que fazer. Aê, boa. Como é que eu tenho que fazer? Desce com ele. E agora você tem que subir ali e ficar grandão. Ah, pode pular? É, vai lá. Tenta ver. Ali, ó. Tem um treco ali de raios. Está vendo? Na sua frente. Lá, ó. Aqui está com os choquinhos. Para a esquerda agora. Ali, ó. Ah, ali. Deve ter que conectar essa parada. Sacou? Vai conectar onde? Aí mesmo. Solta. Porque a gente deve ter que pegar um segundo ali em cima. Agora você vem onde você está e fica grande para eu lá em cima talvez buscar o outro. Tá, espera aí. Que loucura. Loucura, loucura, loucura. Ah lá, está aqui mesmo. Espera aí. Peguei. Pula aí na plataforma. Boa. Agora eu acho que a gente consegue conectar. A gente tem que ligar para onde? Será que é do outro lado? Ó, aquelas estrelinhas. É, a gente vai ter que ficar ligando nesse troço. Não é aqui, ó. É. Acho que é aqui mesmo. Só que agora a gente tem que achar os outros ali, ó. Para lá tem um. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquele ali. Mas será que se a gente puxar isso aqui não dá para ir mais longe? Acho que não. Está vendo? Ah, ele não deixa, é verdade. Ai meu Deus, estou pegando o próximo aqui. Tentei entrar passear e não consegui. Mas eu consegui? Peguei o próximo aqui. Só que agora o próximo. Deixa eu ver se eu consigo. É do outro lado. Eu acho que é para mim o próximo. Tenta pegar ele aí. Não, tem dois aqui, viu? Tem? Tem. Será que tem dois aqui também? Não, aqui parece que só tem um. Pera aí, deixa eu tentar ver se eu sobrevivo aqui. Nossa, eu estou com dó de quem está assistindo. Porque cada um está fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Presta atenção na esquerda e na direita, pessoal. É para isso que você tem dois olhos. É, exato. Você tem que usar um olho para cada tela. Nossa, caí de novo. Parece uma queda grande até a terra, né? Mas calma. Eu estou indo. Porque eu pulo aqui, você tem que fazer o timing. Ó, pera. Aí, deu. Ah, vamos ver aqui. Deu, 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 deu. Você conseguiu pegar aí? Força, arragado. Não, eu estou no caminho do ratinho aqui. Pera aí. Aí, já botei um. Tinha dois ali, você falou? Ah, lá em cima, né? É, lá em cima. Mas agora eu acho que eu tenho que... Opa. Bom, peguei um. Ah, aqui, ó. Você tenta entrar aqui. Não, isso aí é só para explodir, só. É verdade. E como que a gente vai chegar lá em cima agora? Eu acho que tem que puxar mais para cá isso aqui, ó. Mas de qualquer forma tem que subir lá no negocinho. Tipo, tem que subir nessas almofadas aqui, ó. Então tem que ter pelo menos mais dois, será? Não, mais um. Só? Mais um. Não, mais dois. É, mais dois. Ah, sei lá. Eu tô achando que o primeiro... Achei, achei o jeito de chegar. Pera aí, vou lá. É por aqui, ó. Ah, ali. É. Você consegue ir, né? Acho que sim. Eu tô achando que dá para puxar um pouco desse aqui, viu? Tá à frente? É. Testa aí que eu não tô vendo nada agora, pera. Meu Deus. Eu tô tentando aumentar o range aqui, pessoal. O range ao alcance. Ah, um, boa. Uh, aê. Consegui. Eu consegui mover o negócio aqui, ragazo. Tô chegando. Pera aí, deixa eu só acertar. Nossa, eu aumentei muito o alcance. Boa. Então acho que agora a gente só precisa de... Só mais um. Deixa eu... Deixa eu... Não, pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que eu consigo colocar ele aqui, pera aí. Mas será que tem que ficar aqui em cima? Oi? Será que ele tem que ficar exatamente em cima desse treco aqui, ó? Eu acho que sim. Pera aí, deixa eu só puxar. Nossa, pior que isso aqui tá no limite, mano. Tô procurando se tem mais. Pera aí, pera aí. Tem mais um por aí, será? Eu acho que não, né? Tô vendo, tô vendo. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ajustar isso aí mesmo, ó. Tem que ir no máximo que der. Que que der. Porque aqui é o limite, hein? Ah, mas a gente vai precisar, pô, isso aqui aqui, viu? Vai? Vai, porque eu acho que isso aqui tem que estar no magnético pra ligar o bagulho ali. Então a gente vai precisar de mais um. Pô, se você segurar, ó, dá certo. Ali, ó, tem mais um aqui, ó. Onde? Aqui. Embaixo aqui, ó. Viu? Como é que faz? Não sei, tenta dar uma... Ah, é esse botãozão, né? É. O negócio desce, mas como é que a gente chega lá? Será que não tem algum caminho pra você ir por baixo disso aí? Deixa eu ver. É muita loucura, né? O que é isso aqui, esses botõezinhos? O que é pra pular? Vou procurar por aqui. Insano, né? Resolvendo um puzzle, assim. Tô tentando ver se você ficando pequeno também consegue. Mas você que tem que apertar o botão. É, você que tem que fazer alguma coisa aqui. Vou pular lá embaixo e vê o que acontece. Provavelmente morrer. Mas... Vai, dá uma... Ah, ali, ó. Ali, Agatha, ali, ó. Aquele caminho ali, ó. Só vi o brilhinho aqui, boa. Aí, tô indo. Estou indo, gente. Pera aí. Tá até uma espadinha aqui. Pera aí, pera aí, vai. Pera. Aí, vai. Boa. Acho que agora foi. Agora não tem mais... Mais que sofrer. Para de sofrer, né? Acho que agora deu. Ah, eu consegui, ó. Ah, sério? Sem o bagulho, sério. Ah, mentira. Não, mas eu tenho que colocar ele dentro do... Ah, conseguiu sim. Não? Ah lá. Aff. Sem o negócio? Sem o negócio. Nossa, eu quebrei o jogo, mano. Caraca. É igual... É igual aquele meme da pessoa olhando a galera estragar o jogo que eles fizeram com tanto carinho. É, aquele meme do maluquinho dos bloquinhos na caixinha. Vai lá. Conseguiu? Caraca. Caraca, não precisou dele mesmo. Porque eu falei, mano, eu acho que eu consigo puxar. Mas é que eu recoloquei os negócios ali. Todos eles, né? É, tipo, com aquele último ali, a gente não teria zero dificuldades. É. Aí, tá faltando eu. Eu tô olhando pra sua tela. Quase que eu caí aqui, olhando pra direita. Peraí, falta um, né? É, esse aqui, ó. Eu acho que tem mais um... Mais um andar, né? Mais um... Mais um... Mais um lugar lá em cima. É, não sei. Parece. Já entrou? Entrei. Vamos ver. Cara, é que esse aqui é o elevador do puzzle, né? O jogo inteiro é um puzzle, né? Não, mas esse aqui é porque aqueles jogos de... De... Que a gente chamava de... Briga de rua, né? De passar sempre tinha uma fase do elevador. Que botava os caras no elevador, ele ia subindo e ia cair no inimigo, né? Aqui é o elevador, só que com o puzzle. Peraí. Eu tô subindo aqui que eu nem sei se é pra subir. Ah, não é pra ir por aqui, ragazzo. Acho que é aqui, nesse colchão, né? Não, ó. Eu só ia embora. É isso. Isso. Boia flutuante. Parece um donut isso aqui. Nossa. Saudade de comer donuts. Eu comprei semana passada. Ah, eu vi no... Você postando lá no Twitter. Falei, caralho. Aqui na minha cidade não tem donuts. Fica grandão. A vantagem de São Paulo é que tem basicamente tudo que você quiser. Eu tô... Eu tô querendo... Lámen. Mas aqui também não existe, sacou? Mas o ramen eu nunca comprei no delivery. Deve ser ruim no delivery. É, deve chegar quentinho, né? Não. Ah, mas você tem que comer no lugar que faz. Senão não fica bom. Ó, aqui tem um lugar pra você passar. Onde? Aqui é onde eu vim. Mas acho que eu tenho que te buscar de algum jeito. Vai. O gato me abandonou, gente. Onde você tá? Tô aqui no começo, não. Na plataforma. Peraí, eu sempre... Peraí, eu me joguei aqui e caí. Eu acho que lá em cima você tinha que fazer alguma coisa que você não fez. Por aí, antes de eu... Eu caí hoje. Sei lá. Peraí, eu vou voltar. Aqui tem os colchões. Nessa plataforma aí de cima não tem alguma coisa? Tem uma mola. Deixa eu ver. Ah, ela desce. Aí. É, mas... Ela desce, você consegue subir? Deixa eu dar uma... Não. Não, eu não consigo. Você não consegue, né? Estranho. Deixa eu ver. Porque... Tenta pular. Eu acho que eu vou precisar de você aqui. Vai. Estranho. Caiu mais? Ali, ó. Não. Talvez você consiga subir por aí, não. Ah, não. Consegue. Tem um negócio atrapalhando. Pera, deixa eu ver. Então, é... Ali tem uma lâmpada. Se a gente prossegue pra lá, eu preciso de você pra subir ali nas paradas. Então, deve ser aqui mesmo. Nossa, a gente boiou aqui, peraí. Peraí, eu vou pular embaixo? Ah, tenta você me jogar. Ah, era isso. Conseguiu? Eu me jogo, eu fico grande e você sobe. Vai, vai, vai. Vai de novo. Mas aí eu subo como? Não, eu vou ficar grande e eu empurro a mola pra baixo. Ah, pode crer. Faz sentido. Ah, mas tem que fazer mais força. Você não consegue chegar aí. Vou testar aqui mais uma vez. Eu acho que eu entendi o que que é. Eu tenho que te jogar lá em cima, pra depois você pular lá de cima e cair no botão e fazer eu subir. Entendeu? Tenta ver se você consegue me jogar, eu vou, aí eu caio e aí você... Não, 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 porque isso aqui é batido no chão. Faz o que eu vou falar, sobe aí. Sobe aí, vai ali naquela ponta. Não, vai lá na ponta. Na ponta ali da... Isso. Agora você pula aí de cima e cai no amarelo. Ah, tá, pode crer. Vou dar mais força. Aí, foi. Conseguiu? Agora ficou grande e você sobe. Aê, boa. Você tava no seu tamanho normal quando eu joguei você? É, tava. Ah, legal. Não. Você foi pequenininho? Eu também... Não, eu tava no tamanho normal. Eu tinha que ficar pequenininho. Mas esse jeito funcionou também. É, aqui você consegue ir. Vem que eu falei, eu cheguei aqui e você sobe, mas aqui você entra. O que é que dava pra ficar pequenininho? Deixa eu ir pro outro lado. Que agora a gente vai ter que fazer aquela passagem dos dois pegando ali, ó. Pera aí. Você pula. Segura ali e aí aparece o que eu pego. Pera aí, pera aí. Que negócio tá rosso aqui. Vai lá. Aí, agora espera aí. Ah, não! Você tem que esperar. Tá, pera aí. Tá. Vai lá. É, ó, tá. Tá, saquei. Só segura. Que aí ele tem que aparecer o que eu... Aí, ó. É aquele que vai girando. Pera aí agora. Agora é eu que vou primeiro. Tá. Agora ele apareceu pra você. Agora você vai. Pera aí que eu tô todo torto. É, ok. Vai lá. Não sou eu. Não, eu ir antes de você não tem problema. Tem, ué. Só tem que esperar. Só tem... Não, não, não. Só tem... Agora é eu. Agora é você. Agora eu acho que ele tá de boa. Nossa, quando eu olho e vejo você invertido... É muito confuso pra minha cabeça. Não, relaxa que a gente vai ficar junto. Aí. Nossa, meu Deus. Esse traquinho... E aí? Ah, pera aí. Tem um traquinho pra apertar aqui. Ah, não! Ai, quase. Os dois caíram. Bananas. Vai dar bom, vai dar bom. Aqui, ó. Tem que fazer um pulo duplo pra pegar ali. Eu sei, mano. Pera aí. Deixa eu... Eu acho que você tem que ir primeiro, porque senão o gancho não dá pros dois. Ah, tá. Pronto, joguei. Aê! Deu bom, galera. A todos que acreditaram na gente, muito obrigado. Não tinha ninguém acreditando na gente. Vai lá, vai lá. Sei, ela vai ligar pra minha mãe aqui e falar, mãe, você acreditou em mim? Vamos lá. Ela vai falar, acreditei só pra você parar de enxergar o saco. Ah, claro que acreditei, meu filho. Ah, ah, pra caramba. Vai lá do outro lado. Acho que deu, hein. Vamos ver se o terceiro também é. Vai girando aí o negócio. Tá indo, tá indo, tá indo. Agora, é pular no meio, né? Aí, ó. Só pular. Ah, isso aqui não tem puzzle. Quer dizer, só tem um. Não, aqui tem um bagulhinho pra mim, ó. Não, pera aí. O que que eu faço? Calma aí, calma aí. Tem um puzzle aqui, ó. Não, sim, eu tô... Ah, pode crer aqui, ó. Eu tenho que ligar as... Ó, já liguei uma. Mas você tem que passar pelos canos aí agora. Não é? Não. Pulando aqui pra ajeitar os canos. Não, isso é energia. Pera. Não, eu fiquei segurando ali. Aqui agora, ó. Você tem que apertar esse botão, ó. Não, tem que ligar e tem que modificar esse cano aqui. Hã? Os canos aqui, ó. Esse cano tá virado. Ah, tio, acho que deve ser... Ah, não, o botão ali do cano aqui eu acho que vira. Esse botão aqui, será que ele vira os dois? É, ele vira os dois. Pera aí. Agora vai. Ah, pera aí, ó. Agora segura, segura, segura. Agora, mexe aí agora. Mexe aí. Não, é o seguinte. Tá virando dois? Você tem que ativar a pilha. Você tem que segurar quando você tá na pilha? Não, eu acho que eu tenho que ficar em cima desse botão. Isso. Vai, agora eu troca. Tá. Ah, isso aí. É isso. Pera aí, vamos lá. Pronto. Agora, agora deixa eu arrumar. Aí, agora ativa lá. Aí, eu piso aqui. Sabe a sensação que eu tenho de estar jogando esse jogo? É, você lembra milhares de anos atrás daqueles almanacão da turma da Mônica? Que você, tipo, tinha um puzzle e aí você passava a página, tinha outro puzzle. E aí, é. Ah lá, parece que foi. Não? Foi. Desenterrando, hein. Sim. Nossa, ali tem um... Quanto que ela tá feliz. Meu Deus. Três de isso. Ok, então, uh, isso é creepy. Não, olha. Ele está traindo a sua bem-estar. É, sim, ainda é super creepy. Ei, o que isso faz? O que? Não, isso não pode ser certo. Eu quero dizer, ela... Ela se riu pelo menos algumas vezes cada dia. Nós já estávamos conversando muito recentemente. Sim, ok, mas... O que sobre ela, uh... Ela se preocupa, ah? O que? Não, isso não pode ser certo. Não, 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 não. Isso, isso, a space monkey toy coisa que... Ele não sabe o que ele está falando, ok? Vamos só sair desse lugar estímulo do lugar. Ei, ei, ei. Como, ah, como, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não, cuidado! Ah! 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 O Token não saberia são as crizeis! Sejaste, sejaste! Ai ai ai! Fundi do laser Meu deus! Aqui! Ah pior que eu não consigo bater Ai meu deus ! Espera aí temérer um botão aqui Aperta ele Não, eu estou subindo Ai aqui aqui, aqui Ah, ele perdeu um life. É isso aí. Você achou algum botão? Ah, eu vi no chão ali a presa. Tá, então tipo... Tem que continuar aqui, pera aí. Ah, ele tá tocando os tiros de laser que causam dano igual o tanque daquela parte. Em área. Ah, meu deus. Aham. Relaxa que tudo vai dar errado. Olha, tá acesa aqui ali. Ah, não, aqui, aqui. Ah, ele vai me matar. Corre, tu vai com o X. Vai ter que ir com o X assim. Isso, isso. Deixa eu procurar o botão. Aqui, parece que tá acesa. Calma. Meu deus, aí. Joga o laser. Fica atrás dele. Quebrou mais um pedaço da nave. Ah, é difícil, cara. Puxa, eu estou começando a ficar com muito mais vida agora. Nossa. Meu deus. Nossa. Ai. Que isso? Ah, se a gente correr na direção do laser, a gente não precisa ficar pulando. É, mas aí ele tem esse outro... Ai, ai. Ele tem esse outro laser aí que ele joga e explode a gente. Onde é que tá o botão? Tá, tá ali. Continua rodando. Continua rodando que eu já ativei. Mas tá bem no finalzinho. Ah. Sobe mais pra lá. Isso. Nossa, pera aí. Ah, não, não, não. Ai, desculpa. Vai aqui. Ai. Puxa, como é que faz aqui? Ai, ai. Ah, eu tenho que ficar grande. Você tem que subir no botão e eu tenho que ficar grande. Vai, vai, vai. Como assim? Sobe no botão. Sobe no botão você. Ai, tá. Ai. Ai. Ele não foi atrás? Não, quer dizer, tá tentando matar aqui. Vê o que que rola aí enquanto eu giro. Vem, 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 vem. Não, você que tá sendo perseguido tem que subir no botão. Será? Não tem, não tem o timing. Aí você vai ser perseguido. Mas ele mirou em mim. Não sei, mas ele subiu com o coiro aqui. Se você ficar grande ele não desce? Tipo, não pesa mais? Ai. Ah, não entendi. Eu não tô entendendo, pera aí. Pera. É isso aí, sobe, sobe. Tá. Sobe no botão, mano. Aí. Bora der. Ai. E ele demora pra ativar lá em cima. Pera, pera. Nossa, eu não entendi mesmo agora. Vai lá, pensa no botão. Deixa eu ver. Deixa eu ver de novo. Ah, será que eu tenho que ativar o botão com o meu pequeno? Será? Ah, não. Não tá ativando alguma coisa aí? Porque quando chega em cima, é que ele termina. Você tá grande? Pô. Eu fiquei grande, eu fiquei pequeno. Ahn... Ahn... Ai, fecha ali. Será que tem que escalar o botão? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera lá. Beleza, vou lá. Não tem problema. Não tem problema. A gente já sabe o que tem que fazer agora. Pelo menos nessa parte... Ah, já... Não. Já é isso. Desde o começo, né? Aqui, ó. O botão tá aqui. Sobe nele. Aí, 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 aí. Isso, boa. Então, você só... Sobe no botão e eu... No botão e você sobe na parede. Sobe o negócio ali, beleza. Quando eu estiver sendo perseguido. O laser é mais rápido que a gente. Tem que pular. Eventualmente. Acho que eu prefiro ir contra o laser. Aí, ó. Caraca. Ah, droga. Subi, 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 subi. Aí. Boa. Agora tem que ver a parede. Ah, engraçado. Não tinha, né? Eu tô olhando aqui. Não tem a parede. Ela deve aparecer junto com o botão. E eu tava ocupado de mais correndo. Não, não. Eles não estão percebendo, mas a gente tá subindo. Ah, é verdade. Olha lá. Olha lá. Uma observação. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Tá, agora vai. Ó. Agilidade. Boa. Tá, agora vai. Agora... É, agora a gente tem que fazer alguma coisa com a nave dele aí, ó. Isso. O que? O que? O que você tá fazendo? Eu vou ficar lá. Não vai. Aqui, peraí. Vai pegar. Aí, não tem mais laser. Só que agora ele voou. A gente jogou um cara na parede com... E esse míssil aí, mano? Corre. Será que a gente joga nele? Acho que a gente joga nele. Esse bater, esse bater. Ali, ali, ali. Peraí. Parou. Ah, ah, ok. Ah, ok. Sobe no míssil. E aí controla o míssil com os controles todos invertidos até acertar ele, eu acho. Olha lá. O que me aconteceu de errado aqui foi que... Aí, ó. Segura aí. Peraí. Ó, vamos lá no míssil. Ele tá tudo invertido. Vou lá acertar ele. Cadê ele? Ali, ó. Vou tomar essa. Uh! Boa. É isso mesmo. Só que cuidado na hora de correr do míssil, que ele vai parar de funcionar. É... Inverte os controles todos na hora... Ai, tomei. Agora eu tomei por isso. Tá, tá. Taquei, taquei. Eu sou péssimo com o controle invertido, mas tudo bem. Nossa, eu também. Peraí, peraí, peraí. Ai, bicho. Peraí. Faz isso não. Faz isso não. Sou muito jovem. Aí. Vamo lá. A gente não é mais jovem, não. Não, finge que é, finge que é. Eu sou uma criança ainda. Conseguiu acertar também? Meu Deus. Uma é que cada um curta do seu míssil, né? Aí. Boa. Acho que agora se ele desse conseguir, vai. Vai pra baixo, vai pra cima. Pro lado, vai pro outro. Ai meu Deus. Eu errei. Au! Ah, boa. Agora você tem que ficar pequenininho aí, ó. Agora você tem que ficar pequenininho aí, ó. Cote, vamos acabar com isso. Não mais jogos. Não, agora acho que aconteceu. Não sei. Ah, tô aqui. Tá. Voltei. Fica correndo aí. Tá, ele tá precisando me matar aqui. Chuado. Eu tô dentro da nave. Sabota tudo aí. Ai. O que que tá rolando? Relaxa. Só vai demorar uma meia hora só. Meu Deus, a nave tá vindo me bater. Você morreu de que? Você morreu de que? Não, a máquina me matou aqui, peraí. Ai. Meu Deus. Dentro da nave é meio assassino, cara. Aqui fora tá suave. Nossa senhora, olha esse laser. Peraí que eu tô chegando. Tô chegando nele, tô chegando nele. Nossa, ele tá soltando, tipo, todos os lasers possíveis. Tá difícil aí, Ragazzo? Não, não. Tá suave. Ai. Peraí. Caraca, a main sofre, hein? Relaxa. Relaxa, Ragazzo. Só mais meia hora. Talvez eu vou morrer. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu tô olhando agora. Meu Deus. Ai, Ragazzo. Ai. Ai. Pensa nisso como treinamento. Ok. Meu Deus. Ah, droga, eu morri. Eu morri. Vai. Vai. Não, é que aí você ainda tem algumas chances de sobreviver. Aqui é um hit kill, cara. Meu Deus. Pera. Calma, calma, Ragazzo. Calma. Pensa. Ah, morri bem. Meu Deus. Peraí. Vou morrer. Não, tô vivo ainda. Calma. Revive, revive. Você tá com bastante vida ainda. Incorporei o rei dos games aqui. Nossa senhora. Matou. Viu, foi rapidinho. Você viu a referência ali do planetinha? Lembrou do Mario. É o Mario do planeta. Aquele Galaxy. Ei, May. O que tá acontecendo? Vem pronto. Eu vou atrás dele. Ei, eu encontrei algo. Eu acho que nós podemos usar. Não toque nada que você não deveria. Sim, confie-me. Keep him in sight. Ah. Vem pronto. Ih, toma. Vai lá. Vai lá. Eu controlo a nave. E você mata ele, hein. Você sabe cadê ele? O que eu tenho que fazer? Você tem que mirar o laser. Ali, 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 ali. Vai lá, ataca. Não, você perdeu. Pronto. Ai. Peraí. Continua andando aí. Ah, você tá vendo pra que lado que ele tá? Ah, ele tá... Vai pra esquerda. Pra frente, não. Pra frente. Não, não. Ao contrário. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Eu tô indo pra frente. Pra esquerda. Pra esquerda. Ele é o que? Ele é a setinha? É a setinha. Vai pra frente. Ali, 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 ali. Vai te dar uma olhada na minha tela? Ali, ali, ali. Vai te dar uma olhada na minha tela? Agora que eu vi o que ele é. Não! O que eu posso perder? Ele tá na frente. Ele tá pra trás, isso. Pra frente. Ele tá falando que a gente é um lado subido. Aí, foi. Vai. Nossa, eu tô muito confusa. Hahaha. Moon Baboon. Como nós voltamos à Rose? Eu não posso deixar você atrasá-la. Eu sou a melhor amiga dela. Olá. Ela não jogou com você há anos. Ok? Você está assistindo ela. Vamos lá. Atenção. Talvez nós possamos ajudar você a se tornar amigos de novo. Hã? Você acha assim? Sim. Eu posso pedir a Rose pra brincar com você de novo. Mas você tem que nos ajudar a voltar com ela. A gente vai só forçar a nossa filha a brincar com ele agora. Mas você tem que te promete. Você não vai fazer ela chorar. Sim, sim, sim. Nós prometemos. Ok. Diga a Rose. Que o que acontece. Eu sempre vou ser a melhor amiga dela. Ah! 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 Ela está lá! Ah! Rose! Caralho! Darlene! Isso pode parecer estranho, mas são nós! É a mãe e o pai! Rose! Nós precisamos de sua ajuda! Olha! É! Ela está na cabeça! Ela não pode nos ver! Caralho! Nós precisamos de falar! Nós precisamos de suas chorias para romper o peito! Caralho! Caralho! Ela nem pode nos sentir! Oh! Oh! O que vamos fazer? Oh! Espera! Espera! São fantasmas! Ok! Virou sexto sentido agora! Hahaha! Você viu isso? É o Capitão Lopes! Nós temos o poder! É o Capitão Lopes! É! É ótimo! E assusta a menina e traumatiza ela o resto da vida! O que? O elefante! Rose ama o seu elefante! É o seu melhor amigo! Nós destruímos o elefante! Nós fazemos a Rose chorar! Nossa! Oh, meu Deus! May! Essa é uma ótima ideia! Hahaha! Ela vai morrer no rio! Hahaha! Boom! Ok! Agora nós temos que... Bem, nós temos que passar pelas pelas pelas! Bem, isso seria muito mais fácil se você tivéssemos o seu quarto! Bem, pelo menos eu não comprei ela um monstro espacial que quase nos matou. Oh! Calma seu cara de arroz! É! Uhul! Nossa, os piores pais do mundo, né? Dá pra perceber que a mãe é totalmente britânica e o pai americano, né? É! É! Nós temos que lembrar de secar debaixo dela! Ahchoo! 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 Os sotaques são muito fortes, cara! A gente vai... Traumatizar a nossa filha pra fazer ela chorar! Ahchoo! Isso seria uma boa coisa! E depois falando... A gente tá se separando, mas lembra que sua borracha mexeu sozinha lá também? Ahchoo! É anos de terapia! É anos de terapia! É, é anos de terapia! Aqui, ó! Você tá percebendo que aqui embaixo da cama precisa passar o aspirador? Só um pouco! Só um pouco! Eu não sei o porquê! Ok, vamos encontrar! Ok, a fase do Toy Story agora, vamos lá! Nossa, a gente vai ter que ter carro agora, virou um jogo de carro! Peraí, peraí! Olha que ridículo da minha tela, você! Eu não fico mais grande, né? Não, eu não fico! Não, não! Perdemos esse poder agora! Ah, peraí! Deixa eu te empurrar! Ah, tá de brincadeira! Carrinho de fricção! É? Sério? Prepara! Pode ir! Prepara! Você só pode buzinar? Aham! Então vai! Por enquanto! Nossa! Nossa! Dava pra ser um pouco menos mortal? Vai! Vou colocar um pouco! Tá! Vai você no carro! Deixa eu fazer! Vai! Mano, joga até o final não! Lembra que a fricção vai jogar lá pra cima! Acho que aqui tá bom, né? Aí! Caraca! Tem que ser sério! Tem que ser sério! Por que eu tenho que ser explodido de novo? Pera, mira certo! Tô mirando, peraí! Não, ok! Olha a minha tela pra mirar! Aí! Vai! Aí! Tá bom? Nem tava olhando na sua tela, mas tudo bem! Ah! Passou! Tem que passar dentro do negócio, será? Tá, tá! Eu tô olhando... Vai lá de novo que eu olhei dentro do... Eu tô olhando no chão! Tá! Pra mirar! Tem que ser mais ou menos até aqui, ó! Deixa eu mirar ali agora... Aqui tá bom, né? Acho que sim, vai! Uh! Boa! Aí! Ah, era só uma conquista! Tá de zoeira! Ousadinha! Deu um show e morra tentando! Gostei do nome da conquista! Peraí! Agora a gente vai ter uma aposta de boi! É isso aí, gente! Eu sou muito... Ah! Fica em cima do touro! Nossa! É um touro mecânico! Ah, meu! Mas como é que faz? Ah! Ah! Tem que apertar! Ué! Mas é antes ou depois? Eu acho que é quando chega no traqueio branco! Não é? Hum! Apertei vermelho! 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 É antes de chegar! Mas deve ter uma precisão aí! Ah! Eu tô indo de boa! Ai, meu Deus! Tô coçando o braço! Hum! Não! Ah! Venci! Eu deixei o botão errado! Boa! Aí sim! Então vocês viram como o jogo é ladrão, né? O Hagazo tá ganhando porque ele apertou as coisas erradas! Não! O engraçado é que tipo, a gente faz um bom discurso motivacional e a gente vai brincar com os brinquedos dela! É... Acho que agora é pra lá... Não! Não! É pra cá, ó! Sério? Isso aqui é a nossa... Ok! Tem tipo uma... Um monte de... Ah, não! Um tem que ficar nesse botão e o outro vai lá! Ali, Hagazo! Agora é o mundo mágico aqui do... Do negócio, né? Porque você tá vendo que o quarto tá todo estourado, né? O chão do quarto tá todo zoado! Isso aí é quando o pai não quer saber da criança e deixa tudo quebrado mesmo assim! Olha só a cama dela ali, ó! Aí agora eu vou apertar aqui e aí você tem que pular aí, ó! Tá, não vai me... Não vai me abandonar, hein? Não, não! Pera aí agora! E agora? Ah, pera aí! Tem uns botão pra eu apertar aqui, ó! Amarelo, verde... Pera aí! É, vai amarelo primeiro e verde depois! Ah, pera aí! Mas acho que tem tempo! Eu acho que vai sair! Vai! É, vai! Não, não! Pera! Nossa, é muito difícil! É tipo assim, ó! Amarelo! Você vai pular e eu vou pular também, então pera aí! Três! Não, pera aí, não! Ah, não! Ah, não! Pera aí! 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 Agora vai no outro! Agora vai! Um, dois, três e... Já! Boa! Bora! Ae! Vamos lá! Caraca! Nossa! Isso aqui é o... Cúmulo do cooperativo, né? Sim! Eu acho que depois desse jogo vai ser muito difícil jogar jogo co-op! Porque é muito inteligente, né? Pra buracar! É! É muito criativo, cara! Hum! Hum! Eu espero que você não salva em nenhum maio! É! Relaxa! Falta tempo! E agora? É só passar! Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Quatro... Você tenta coisar ordem, mas não dá tempo, tá ligado? É só chegar! Vai, vai, vai! Hum! Boa! Não é tão difícil! Sapo... Coelhinho... Ah! Pera aí! Tem que passar! Ah não! Ali ó! Será que um passa? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tem que puxar o negócio ali! Pera! Tá! E aí? Ah não! Entendi! Agora é eu! Pega o sapo! Ah! Ah! Nossa! Puta merda! Lá embaixo tem coisa? Não! Sai do botão! Tá! Assim... Alguém... Tipo assim, eu vou apertar o porco aqui... Hum! Vai abrir a do porco! Tá! Aí, na hora que você estiver indo no trilho, vai aparecer um bicho! Aí você tem que me falar qual que é! Hum! Tá! Ok! Você quer que eu vou pro trilho ou você fica aí? Não, vai pro trilho, eu fico aqui! Tá! Só me fala qual que é os... Vai, porco... Agora... É... Rato, 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 rato! Isso! Leão! Tá! Não, pera! Burro! 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 Tá! Ok, vamos... Tá, então não tem leão! Só tem burro! Um rato! O burro e o... E o urso! Cavalo! Que burro! Tá! O cavalo! Tá! Achei que era um burro ali, ó! Nossa, a gente tá tão bom que a gente não lembra nem o nome dos animais, mas... Tá bom, então vamos lá! Eu não vou lembrar todos! Fui! Vai! Vai! Rato! Agora... Cavalo! Cavalo! Não tem leão aqui! Rato! 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 Eu tô olhando mais ou menos! Porco! 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 Não! O cavalo! Porco! Porco! Cabalo! Tem que ser mais rápido! Então, mas tinha o porco! Você me fala, vai! Você me fala! Tá, vai! O primeiro é o rato, né? Aham! Rato! Cavalo! Caralho! Aí! É... O que você quer agora? Agora é rato! Rato de novo! Beleza! Agora... Porco! Sapo! Tem sapo? O urso! Aí, boa! Eu falo porco, porco, cavalo e rato! Acho que deu ruim. Nossa, boa sorte. Tá, agora é a sua vez. Abre o sapo. Sapo, tá. Eu vou te falando, ó. É sapo, leão... Tem leão, ovelha e cachorro. Assim é mais fácil. Não tem nenhum elefante e nenhum mastodonte aí, não. Não, vai. Não! Ai, tá. Calma aí. Meu Deus, tô chorando. Nossa, vai, vai. Nossa senhora. Já vai direto nele. Aí. Ok, boa. O problema é que se eu olhar no seu... Cachorro, cachorro, cachorro. Cachorro, cachorro. Leão. Se eu olhar no seu, eu perco o meu movimento aqui. Não, ovelha, ovelha. Ovelha. Aí. Tem que lembrar. Sapo, 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 sapo. Aí. É... Leão, 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 leão. Nossa senhora. Imposto de renda, imposto de renda. Não. Nossa, não fala isso não que é game over. Aí, tem uma vaca aí agora. Aí. Vaca. Ah, vaca é fácil. Aí. É. Vamos ver. Onde é o próximo? Se você está pronto, clima no Abacus. Ah, sim. O grande Abacus. Quanto tempo eu criei de escalar suas peças. Nossa, esse aí dos animais foi muito... Nossa, muito bom. Aulador. Agora eu preciso de você aqui. Agora, pensa, pensa nos caras. Tipo, sei lá, olhando pra brinquedinho de criança e pensando. Não, a gente vai fazer aqui isso com um... Não, isso com certeza era algum dev que tava tipo já em casa na pandemia. Ah, é. Olhando pras coisas. Assim meio... Olhando pras coisas das crianças e tipo... O que eu posso fazer aqui? Eita. Nossa, vamos pra sala de aula. Nossa, vamos pra sala de aula. Olha, tem... Espera aí. Ah, não. Não, não. Se eu pulo aqui, o 15 não muda, né? Não, não. Então o 8 mais 7 é 15. Aeee. Nossa, a gente é muito inteligente. Tem que ser rápido. Ó, 0 mais 7 é igual a 9. Ah, 2 mais... Ae, boa. Ah, eu já tava no 7. Ah. Pera, 14 agora. 6 com 9. Não. 8 com... Com 6. Peraí. Calma, calma, gente. Calma. Ae, boa. Nossa, que dever de casa tenso. Nossa, jogo da memória. Nossa. Ah! Como assim, cara? Pera. A gente tem 7 turnos pra poder... Ó. Consegui. Cereja. Cereja e... e... berinjela. Aqui tem uma banana. Banana. Cereja. Cereja. Bota aí, bota aí. Boa. Ok. A bomba explodindo ali. Ó, berinjela tinha aqui, né? Ó, berinjela, berinjela. É. Foi esse aqui que você abriu? Foi esse. Ae, boa. Aí tem o quê? Na verdade não é o albergine, não era eggplant. Ah, acho que deve ser albergine também. É. Laranja... Peraí, vou abrir um aleatório aqui. Pera. Banana. Banana, banana. Peraí, banana aqui, ó. Ae. Laranja aqui, aqui, aqui. Era aqui? Não. Ah, não. Agora... Morango... Não, pera. Não, pera. É isso aí, isso é morango, morango do lado. Agora pera. Peripela. Caraca, gênios. Nossa, ainda bem que a gente passou da terceira série. E agora? Calma aí. Calma aí, calma aí. É ligar os pontos? É ligar o ponto, um com dois. Mas você tem que apertar algum botão ali, será que você vem também? Não. Ah, não. Você é pra esquerda ou só pra direita? Não, você é pra cima e pra baixo. Ah, é. Caraca. Então vai pra esquerda. Onde é que tá o um? O um tá aqui. Ah, então tem que ir pro dois. É. Ah, tá. Beleza. É ligar os pontos. Vai pro três. Vai, vai, vai. Vai subir aí. Quatro. Vai. Cinco, agora desce aí. Tá acabando o tempo, mano. Tem tempo? Caraca. Seis. Vai, vai. Sete. Nossa. Oito. Meu Deus, nove. Dez. Lá de cima, dez. Vai, vai. Mas eu tô passando... Não, não, onze. Não, pera. Não foi no dez. Tem vinte segundos. Mas não foi no dez. Já fui, já. Já fui. Isso aqui é de criança, não é preciso, velho. A gente não é o Picasso. Mas olha, se eu fosse a professora dessa criança, eu não dava ponto pra ela não. Olha lá. Morra. Tá, pera aí, pera aí. Vamos rápido. Agora eu já entendi. Cada um é um pedaço do controle. Vai. É. Nossa, mano, é muito complicado. É só quem tá jogando vai entender isso. É só dez. Quem tá assistindo deve tá falando, mano, os caras são muito burros, velho. Sim. Isso é exatamente aquele tipo de coisa que, tipo, quem tá assistindo já olha e fala, ah, facílimo. Só mais um pouquinho. Aí. Onze. Doze. Ah, nem é possível que os caras tão fazendo isso e é raro. Vai lá, quinze. Ah, pera aí. Puxa pra cima aí, dezesseis. Dezessete. 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 Dezoito ali. Agora eu já dava nota, mas... Ah, tô, 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 tô. Não, tô, tô. Não, não. Aquilo, vim, debaixo, debaixo. Aí, ó. Vinte e dois. Ah, Galo, você tá comprando errado o bagulho. Vinte e três, tô, não. Você tem que puxar pra cima. Vinte e quatro lá em cima. Vai, tá acabando o tempo. Vinte e cinco. Desce, desce, desce. Vinte e seis. Vinte e seis. Tá descendo. Aí você tá pra esquerda. Você tá pra esquerda. Ei. Boa. Aí, viu? No final, foi um urso bem desenhado, inclusive. Parece aquele negócio, né? Aprenda a desenhar uma coruja. Aí vem uma boa bola e já aparece a coruja já. Pronto. Passo um. Passo dois e tá lá o desenho completo. Caraca, que jogo é esse, meu Deus. Tô falando, tá igual o amará que tá tomando a Mônica. Você vira a paz e já tem outro poder. Ó, tem um rapo aqui. Pera aí. Ah, ele tá no... Aperta aí. O que é isso? Ah... Pera. Tem que ficar aqui. Olha, ele quer o queijo. O queijo. O queijo. Mas e aí? O queijo. Bom livro. Será que você tem que puxar pra lá? Tem alguma coisa aqui, ó. Não, eu... Ah, tem um queijo aqui, ó. A gente tem que levar o queijo até aí. E aí levantar. É. O negócio do rato. Então... Tem aqui, ragazzo. Tá. Caraca. Acho que agora é a mesma coisa. Você controla um eixo, eu controlo o outro. Pera. Ah, não. A gente... Não, não. Tá certo. Tá certo, ó. A gente só tem que fazer o... O movimento aqui. É. Tá. E não jogar o queijo embora. Vai lá. Acho que sozinho. Não, não, não. Vai mais pra cá. Isso. Pra cá, pra cá. Hum. Agora aqui, 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 aqui. Ah. Hum. Boa. Sobe, 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 sobe. Ahn. Não. Ah, a gente conseguiu jogar o queijo num buraco. É. Vamo lá. Pra cá. Vamos tentar seguir o movimento dele. Ai, ai, ai. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Nossa, isso pode ser aquela casa de vó, tá ligado? Com chão de madeira. Ah, cai, 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 cai. Ahn. Não, a gente tá muito burro. Entendeu o movimento? Eu acho que é melhor um ficar... Parado e o outro fazer o movimento? Não, tipo assim... É, é, isso. Tá. Pô, eu tô pra cima, né? Pera, pera, pera. Aí. Pera, 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 pera. Eu acho que é melhor eu ficar ali no norte e você fazer o resto. Porque no norte ali ele faz pressão, ó. Faz o pezinho, né? É. Pode ir, pode ir agora pra esquerda. Calma, calma. Pera aí. É, agora vai bem devagar agora. Vai, vai, isso, isso. Vem bolinha, vem bolinha. Vai mais pra esquerda você. Ahn, boa. Pera, só pra cá. Aeee. Agora sim. Show. Uh. Você tem que achar o ponto de pressão do lugar. Agora ali o segundo. Show, vamo lá. Suave, suave. Nossa, o tanto de buraco que tem agora nesse. Nossa, isso aqui é... É, isso aqui com certeza vai ter que fazer o negócio. Ah, eu vou ficar aqui. Pera, vai. A mesma coisa. É. Para ali na madeirinha. Mas na hora aqui pra baixo eu tenho que descer um pouquinho, isso. Isso, agora sobe um pouco você. Bate ali. Deixa eu voltar aqui. Pera. Agora... Isso, vai, vai pra lá. A gente sai aqui. Fica aí, fica aí você, fica aí você. Não! Não! É. Pera, de novo. Ah, é o ponto de pressão um pouco mais difícil nesse aqui. Não, 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 não. Pra baixo. Isso. É aqui que a gente dá game over e não consegue zerar o jogo. Pera lá agora. Não, calma. Não, esse aqui tá mais fácil porque você tem que usar as parede, ó. Agora os dois deveriam vir pra cá. Não, 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 não. Pera aí, você tá no lugar errado. Ui, ai. Você tá em cima, você tem que ir pra baixo. Sim, mas a gente tinha que ter feito esse movimento aqui, ó. Você veio pra cá, aí ele puxou. Entendeu? Não, eu fui pra baixo. Olha lá. Mas a gente tinha que pegar aquela parede da direita ali, ó. Pera aí. Aqui, ó, quer ver? Não, sim. Quando parar aqui... Ah, tá pra baixo, você tá falando? Agora a gente vai pra direita... Reto. Pra baixo. Não, por que pra baixo? Hã? Por que pra baixo? Nossa, minha cabeça deu nóis. É ali, ó. Nessa madeirinha. Aí, onde você tá? Sacou? Não, mas a gente tem que subir ali em cima ainda. Não... Onde? A bolinha? Aqui, Agazo. Vem pra cá. O que você tá fazendo aí? Isso? Desce pra cá. Agora ajusta aqui. Eu sou o carinha, não sou a menina. Sim. Tá olhando certo? Tô. Aqui, ó. Ai, 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 ai. Agora vem pra cá. É isso que você tá fazendo? Não. Aí. Aí, foi. É isso que eu queria que você fizesse. Ah, mas eu tava fazendo, sabe? Eu tava vendo minha rada. Não. Vai lá. Quero ver se esse rato vai pegar a parada. Nossa, eu tô no meio do caminho, ó. Vixi. Ah, pelo menos ele abriu a porta lá. Ele tá querendo muito queijo. Tem rato burro. Ae, pra cá agora. Agora a gente tem literalmente zero poderes. Nossa, isso é muito Mario, cara. Aqui, ó. Nossa, a gente vai ter que pular junto. Pera. O que você fez? A gente vai ter que pular junto. Sacou? Vai. Peraí. Nossa. Calma, calma. Aí, deu bom, deu bom, deu bom. Ah, portinha do Mario, portinha do Mario. Boa. Caraca. Tá, agora a gente tá num caça-níquel maluco aqui, peraí. Eu acho que você tem que passar e eu tenho que controlar aqui, né? Ou os dois. Peraí lá. Ah, devagarzinho. Segura o verde aí, segura o verde aí. Peraí, peraí. Segura o verde. Eu fui. Ai, morri. Como é que é o negócio aqui? Não, um fica aqui e o outro espera, porque ali tem uma alavanca ali em cima. Tá. Então, vou puxar o amarelo. Tá vendo? Porque ele vai voltando. Será que não é os dois que tem que ir juntos? Não sei. Porque aqui tem um verde e tem um amarelo ali, ó. As alavancas, elas vão ficar. É, a gente tem que ir junto. Vou puxar ela até o final. Sacou? Vou puxar ela até o final. A gente tem que ir correndo, ela vai voltando devagarinho. Eu vou pro amarelo. Tá, eu vou pro verde então. Vamo lá. Beleza. Que é aqui, ó. A gente tem que fazer isso aqui. Nossa, já morri. Ah, morri também. Ah, não, mas dá pra segurar no... Não, não, não. Tem que ver o... Faz assim. Ragado, faz assim. Segura o amarelo aí até o final. Tá. Deixa eu ir lá pra ver o que acontece lá em cima. Tá. Vai lá. Vê se você consegue fazer o salto. Porque eu tô achando que a alavanca que tá ali em cima é verde. Ah, pode crer. E aí você vai puxar pra mim. Ao invés da gente ter que fazer junto. Ou eu não sei. Vai lá. Ah, não. Ali acho que você aperta agora. Pera aí. Não, a gente vai ter que fazer junto então. Ah, é. Tá vendo? Nossa. Complicou um pouquinho. Não, beleza. Só a gente ser mais rápido. Porque agora eu entendi que você fez o movimento aí. Você vai no verde. Eu vou no amarelo. Ae. Pronto, consegui. Aqui também. Boa. Vai. Três vezes um, vai. Foi. Ae. Suave. Tão louco, a gente tá. Tamo parecendo gente. Super, super tranquilo. Ae. Ae. Meu Deus. Puxa o meu dedo. Será que a gente tem que ficar pulando assim, ó? Ah, vai. Ah ali ó. Pera. Você tem que subir aqui. Vai. Puxa o meu dedo. Ah, pode crer. Aí. Mas será que eu tenho que ficar... Mas será que eu tenho que ficar... Se eu soltar aqui, será que não vai? vou tentar pular lá. Não, não foi. Ah, tem um gancho que tá, ó, olha ali de novo o negócio amarelo. Aham, mas ele tem um tempo, né? Tem um gancho ali. Então vai. Tem. Não, dá de cá. Puxa o meu dedo. Aí agora, eu vou descer e já pular e te jogar lá. Como assim? Tipo, o gancho ele vai virar e vai passar por esse caminho da direita ali, ó. E aí eu vou te catapultar pra lá e você segura o gancho. Entendeu? Hã? Aí, ó. Não. Nesse balãozinho que tá na sua frente. Entendeu? É isso? É, fica aí. Porque quando eu soltar, ele vai começar a voltar. E aí eu vou pular aqui, vou te jogar lá e você pega aquele gancho ali. Tá. Sacou? Mas é no da o rosinha, é isso. É. É isso aí. Eu acho que é. Vamo ver, vamo testar. Um, dois, três e... É isso mesmo, mas não deu certo. Tá. Beleza. Então me joga lá de novo. Tem um tempinho aí também, né? Vai. Preparado? Aham. Um, dois, três e... Pera aí. Vai. Foi. Ah, você me jogou muito longe. Foi, foi. Tem que ser mais rápido. Mas você conseguiu, você usou o X pra poder dar aquele avanço? Não. Duza da próxima. Mas não, mas não demora muito pra apertar o botão porque tem um tempinho pro ar e até ali. fazer o timing da parada aqui, vai. Tá aí o negócio? Tá. Um, dois, três e foi. Deu. Aê. Boa. Deixa eu só esperar aqui, peraí. Ixi, pior que tem os controles aqui do outro lado também. Boa. Eu acho que vai ter que... Não, o seu aí conecta eu aqui. Vai ali de novo, no verde. Mesmo esquema. Eu puxo o dedo. Aí quando eu soltar, você me joga do outro lado lá. É, mas cê vai ter que, cê vai ter que ir no outro ali. Aham. No rosinha. Tá. Fui. Pera aí, pera aí. Aê, boa. Segura, segura. Boa. Rodando. Aí, acho que vai. Nossa, é impossível jogar esse jogo sem tá conversando com a pessoa. Não, total. Não, não tem como. Se você tá jogando na internet, você tem que... Tem que ter um um dispositivo de conversa. Tem que conversar com a pessoa no microfone, velho. Aê. Nossa, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Air dash. Air dash, mas o que que é? Não sei. Ah, dá pra mexer isso aqui, ó. O que faz, eu não sei. A gente vai descobrir a coisa agora. Vai girando aí. Ah, eu deixei tudo amarelo ali, ó. Ah, tá, mas e aí? Eu caí dentro do... Cachorro aqui. Hambúrguer. Air dash. Ah, tem um outro cano aqui, pera aí. Meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, eu coloco um tom tubarão aqui. Ah, mas será que é eu que mexer? Aí, sai um negócio ali, ó. Vambora. O que? Vamo lá, ó. Apareceu... Como é que a gente fez isso? Eu puxei um negócio amarelo ali, aí sai o negócio. Ah, é aqui, ó. Um banchinho. Meu Deus. Ei, eu acho que é só zoeira, né? Ah, a gente tem que desenhar alguma coisa. O que que você quer desenhar? Cada um controla? Ah, você controla pra cima e pra baixo. Eu tô pra baixo. O que a gente tá desenhando? Não sei o que eu tô controlando. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Fala aí, galera, nos comentários, o que que a gente desenhou? Olha, isso é uma chifura aí fora. É o estado do Texas, basicamente. Sei lá. Vambora. Aqui tem outro ganchinho que eu quase não vi. Ai, caiu. Porquinho mais fofo. Tá lá, bota lá, bota lá. Sei lá, tô botando moeda nas costas do porco. Ah, tem um ganchinho. Um pouco morreu aqui, ó. Aqui, ó. Não, 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 não. Mata o porquinho do... Aqui, ó. Ah, tá. Vamos ver como é que vai ser. Acerta o combo. Acerta sua bola pra marcar pontos. Rebater, x. Beleza. Vamos lá. Como é que eu sei? Ah, só ir girando, então. Ai, errei. Meu Deus. Ah, pode crer. Errei. Nossa. Ah. Meu timing não tá bom, não. Ah, velho. Que zoado. Ah. Eu tô sendo ludibriado por esse negócio aqui. Você pegou o timing, né? Peguei. O meu timing tá tudo errado. Olha isso. Que ridículo. Ae, finalmente acertei. Agora eu vou perguntar. Voou nada. Que horror. A próxima vez que a gente for pros EUA, a gente vai jogar base. Nossa, pode ser. Talvez na vida real seja um pouco melhor do que isso aqui. Eu fui totalmente no meu cérebro tá doendo aqui com o timing do negócio. Ah, ali ó. Deixa eu puxar esse marca-texto aqui. Isso aqui é o quê? É só brincadeirinha? Ah, hum. Ó, tartaruga e o coelho. Essa aí é a tartaruga e a lebre. É. E aí tá falando da chapeuzinho vermelho ali do lado de lá. Onde você tá? No livro. Ok. Ah, deve ser só uma brincadeirinha. Ah, essa aqui é só pra brincar. É. Nossa, aqui é brisada. Eu não sei o que é mais puzzle. O que é? Ah, aqui tem que apertar. Ah, fidget spinner. Tarde zoeira. Os caras botaram fidget spinner no jogo, velho. É a moda que veio e morreu, né? É. Eu tenho um aqui ainda, mas tá tudo enferrujado, coitado. Vou tentar. Caralho, olha lá, ele vai usar fidget spinner. E assim, você quer parar aqui? Pode. Pra gente continuar na próxima? Pode. Que aí fica mais ou menos o mesmo tempo. Então, beleza. Então, beleza, galera. Então, mais um episódio aí do It Takes Two com o Hagazão. Boa. Valeu por terem acompanhado. Aí na descrição tem os links aí dos vídeos que nós estamos separados. Então, se você é bom mesmo, você liga os dois vídeos ao mesmo tempo e acompanha a gente falando tudo. Exatamente. It Takes Two vídeos. É. Valeu, galera. Um abração. Até a próxima, então. Até mais. Tchau, tchau.